Você já sabe o meu nome? Não sabe? Flor Adriel Sim Eu voltei Mais uma vez Mas dessa vez Eu não vou falar muito Apenas Tirir esse cinema E hoje Apenas 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tomi E aí 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 Tchau 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 Tchau